Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 0 a 1 a 25. Tá começando o sorteio da Loto Fácil. Boa sorte! Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Hoje o prêmio ainda maior, hein? Pode sair pra você. Boa sorte! Bola amarela, 0,2. Amarela, 0,2. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola verde, número 13. Verde, 13. Já realizamos os sorteios da mais milionária, do dia de sorte, da mega cena, da quina, da dupla cena, da time mania e agora Loto Fácil. Bola vermelha, 0,1. Vermelha, 0,1. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Bola rosa, número 0,6. Rosa, 0,6. O globo segue girando, você chamando, a sorte chegando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Loterias, caixa. Já pensou? Bola preta, 0,7. Preta, 0,7. Como é que você tá indo? Tá marcando? Você ganha já a partir de 11 acertos. Fique de olho na sua aposta. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Bola branca, número 20. Branca, 20. Foram sorteados 10 números. Faltam 5. Loterias, caixa. Todas as noites, milhões em prêmios pra você. Bola cinza, número 18. Cinza, 18. Lembrando, na Loto Fácil, você ganha prêmio acertando 11, acertando 12, 13, 14 ou 15 números. Bola preta, número 17. Preta, 17. Todas as informações estão disponíveis na página da caixa. Bola amarela, número 22. Amarela, 22. Se você quiser saber quanto ganha acertando 11, quanto ganha acertando 12, quanto ganha acertando 13 e assim por diante. Bola marrom, número 04. Marrom, 04. Vamos chamar o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola azul, número 15. Azul 15. Vamos confirmar as 15 dezenas sorteadas no concurso 2760 da Loto Fácil. Confira comigo, os números sorteados foram 11, 02, 13, 01, 24, 06, 10, 07, 14, 20, 18, 17, 22, 04 e 15. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, este foi o sorteio da Loto Fácil. Realizado, validado. Após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte.